E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites. E no programa de hoje, você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela. Não é na igreja, não. Você é na tela. Now. Auto Brasil Motor Peças. O maior distribuidor de peças para motores, suspensão e freio. Com preços especiais para toda a linha diesel, empilhadeiras, picape, L200 e vans. Confira também linha completa para peças de suspensão e freio. Auto Brasil Motor Peças. Despachamos para toda a Minas Gerais. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Venda de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda a Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Olha, quero te falar do Maria das Tranças. Conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango a molho pardo, desde 1950. E agora também na Savasse, na rua Professor Moraes 158. Na hora do almoço, você tem o Rapidinho das Tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag, o barzinho que BH esperava. 3261-4802. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso Instagram é arroba o Velocidade Sem Limite PH. Ah, o meu Instagram, Amaury Gonçalves Band. O Amaury com Y está na tela aí para você. Me segue lá, porque eu coloco algumas matérias no meu Instagram pessoal, que eu não ponho no do Velocidade Sem Limite. Coisa que a gente vai gravando na rua, no dia a dia, muito legal. Vale a pena você seguir a gente no nosso Instagram. Amaury Gonçalves Band. Vai lá que é muito bacana, tá bom? Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limite. Vai! Primeiro encontro de carros antigos de Matosinhos, no oferecimento restaurante Panela de Pedra Matosinhos. Esse é de qualidade. Uma abraça para Cristiane e toda a equipe do nosso Panela de Pedra. Amigos do Velocidade Sem Limite da nossa rede Bandeirantes Televisão, nós estamos aqui em Matosinhos para cobrir o primeiro encontro de carros antigos de Matosinhos. Ao lado do nosso vereador Vinícius Araújo, que é um dos realizadores do evento, junto com a garagem SN. O evento tem uma hora que começou, já não consegue andar aqui mais. Você esperava isso? Graças a Deus, né? Nossa cidade recebe todos com muito carinho, todos os amantes da velocidade, os amantes de carros antigos. Aqui hoje é um momento até histórico para a nossa cidade e se Deus quiser, quem sabe, o primeiro de muitos, né, Amaury? Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny, be good! You shake my nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my will, but what a thrill Goodness, grace is great balls of fire I let you love, thought I thought it was funny You came along and you, my honey I've changed my mind This girl is funny It's just great balls of fire Prefeito, para o pessoal da nossa rede Bandeirantes de televisão, a gente esperava que fosse sucesso, mas nem tanto, né? Um movimento bacana que chega com a presença da juventude da nossa cidade, todas as idades, enfim, com tantos modelos de carro que nos levam até a nostalgia, né? Nossos tempos de adolescente, de sonhos, nós vimos aqui inúmeros modelos fizeram parte dos nossos sonhos It drives me crazy It's just great balls of fire It's just great balls of fire It's just great balls of fire Auto Brasil Motor Peças O maior distribuidor de peças para motor e suspensão e freio de Minas Gerais Veículos nacionais e importados, mais do que um distribuidor Sua referência é de bons negócios A mais completa distribuidora de peças do Estado Despachamos para toda Minas Gerais Para Grande BH, entregamos sem custo Auto Brasil Motor Peças Conheça ou compre diretamente pelo site www.autobrasilmotorpecas.com.br Teras vendas 31-2191-8181 Vamos para o break comercial rapidíssimo? Calma, a imagem da Igrejinha da Pampulha já volta, tá? Break comercial rapidíssimo e eu já volto trazendo mais emoções para você aqui no nosso Velocidade Sem Limites Voltamos já Espaço Felicitar Uma casa de festas e eventos Festas de aniversários 15 anos Casamentos Bodas Eventos de fim de ano Empresariais E muito mais Cuidamos de tudo pra você Espaço Kids para a criançada brincar à vontade Decoração Buffet DJ E o que você precisar Roberto Sintra 443 Cidade Nova em BH Espaço Felicitar Uma casa de festas e eventos Dedé, o rei da suspensão Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados Alinhamento a laser Desempenho de eixos e longarinas Vendas de pneus novos para nacionais e importados Molas reforçadas para veículos a gás Amortecedores originais para nacionais e importados Amortecedores especiais para carros rebaixados Despachamos para toda Minas Gerais O melhor preço e a melhor condição de pagamento Você só encontra no Dedé O rei da suspensão Telefone 31 6462-5792 Pensou em Honda? Pensou na Saitama? A Saitama tem o Honda para você Preço, qualidade e bom atendimento Saitama, telefone na tela, dá uma chegada lá Saitama, Honda Olha, você que está precisando de rádios de comunicação Manutenção, vendas, principalmente aluguel É Solução Telecom para você Procure toda a equipe de trabalho lá da Solução Telecom Para você ter o melhor, o melhor serviço O melhor preço, a melhor qualidade Um serviço com garantia Grandes empresas, construtoras, enfim Qualquer segmento Precisou de rádio Manutenção Venda Ou se você precisa alugar É muito barato, amigo Nos nossos eventos A gente usa os rádios aí Da Solução Telecom Liga lá, o telefone está na tela para você Solução Telecom Tamo de volta com o nosso Velocidade Sem Limite Me segue lá no Instagram Amaury Gonçalves Band Amaury com Y Você vai ver lá cenas que eu não mostro Aqui no Velocidade Sem Limite É muito legal Segue lá o nosso dia a dia Que é muito bacana, tá bom? Vamos acompanhar mais uma matéria No Velocidade Sem Limite Vai! Amigos do Velocidade Sem Limite Na nossa rede Bandeirantes de televisão Estou aqui ao lado do Pedro Que é o nosso diretor da Lux Glass O que é a Lux Glass, Amaury? Eu não posso te explicar Mas o Pedro pode Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Amaury? Obrigado pela sua presença Aqui na nossa loja A Lux Glass Ela surgiu em 1995 Eu sou arquiteto E eu criei a Lux Glass Para trabalhar alta performance de vidro Inicialmente a Lux Glass Ela trabalhava apenas com arquitetura Há dois anos a gente criou essa loja Uma loja especialista Em películas para vidros automotivos A televisão é um passo de mágica, né? Estava aqui o Pedro O Pedro saiu e entrou a Carol Que é uma das diretoras também Aqui da Lux Glass E ela vai explicar para você Tudo o que você quer entender Sobre a película Principalmente a Vicool E por que esse diferencial Todo, Carol? Nós vamos fazer um teste Muito legal Que nós usamos Para demonstrar para os nossos clientes A eficiência térmica Da nossa película Aqui nós temos Uma película concorrente Aplicada desse lado Aqui nós temos Uma película Da Vicool A 73FG E eu vou colocar Na frente das películas Um papel térmico Esse mesmo que é utilizado Nos cartões de crédito Eu vou colocar até aqui Vocês podem observar Que ela vai ficar Presa numa abertura E eu vou colocar Dentro desse equipamento Que tem uma luz Uma lâmpada Que aquece muito Que transmite calor Desse lado Nós temos a película Concorrente Desse lado Nós temos uma película Da Vicool O papel só vai queimar Se o calor passar Eu vou ligar o equipamento E nós vamos observar Naquela parte redonda Onde o calor Passa E queima o papel Se o calor não passa Não queima o papel Por ele ser térmico Aqui então O resultado desse teste Observe que onde tem A película da Vicool O calor não passou Portanto não queimou O papel Aonde há uma película Concorrente O calor passou E o papel queimou Observem como ele ficou Como que isso funciona Na prática Nós temos duas películas Transparentes do mercado Uma é a Vicool E a do outro lado Uma película Concorrente Nesse medidor De watts por metro quadrado Essa lâmpada Está incidindo 322 watts por metro quadrado E aqui Nesse outro equipamento Eu tenho 13 watts 14 watts por metro quadrado Que é o que está Capitando aqui Próximo ao ambiente Agora eu vou mostrar Para você Como a película Da Vicool funciona Eu vou colocar A película aqui Agora está 15 watts E o mais interessante O calor que não passou Bateu nesse vidro E foi jogado Para fora 175 watts por metro quadrado Observem aqui 322 watts por metro quadrado Ela caiu para 64 Mas para onde esse calor foi? Não foi para fora Observe que o equipamento Quase não mudou O calor está preso Nesse vidro E naturalmente Depois de quente Ele vai passar Para dentro do ambiente Novamente A questão das parcerias Muito interessante também Aqui no mercado De Belo Horizonte Ele conta com a loja Lux Glass Para conhecer mais Sobre o produto Mas também com concessionárias Concessionárias de veículos Mesmo Onde a gente vai disponibilizar Esse material Para que ele tenha Acesso ao produto Vicool Você já pensou em trocar os pneus Do seu carro E da sua caminhonete E ganhar até 320 reais Em desconto Basta você ser sócio torcedor Promoção sócio torcedor Toda linha de pneus Bridgestone e Firestone Só para você Além disso Na Minas Pneus Você tem alinhamento Balanceamento Troca de óleo Suspensão Freios E muito mais Visite uma das lojas Da Minas Pneus O telefone Está na tela Para você Olha 2018 Chegou e com ele Um novo programa Velocidade Sem Limite Novas marcas Novos inserts Novas logomarcas Novos anunciantes Novas matérias Um programa completamente novo Vem anunciar com a gente No Velocidade Sem Limite É muito mais barato Do que você pensa Entre em contato com a gente Através das nossas redes sociais E também do nosso telefone Velocidade Sem Limite É na Band Domingo Oito e meia da manhã E na TV a cabo Domingo Onze e meia da manhã Canal 6 da NET E na terça Onze e meia da noite Velocidade Sem Limite Vem pra cá Você já pensou em salvar uma vida? Dois sangue Dois vida O Hemosservice Completa 40 anos De serviços hemoterápicos Nesse momento Se torna o único banco de sangue Do Estado Com a certificação De qualidade plena Pela ONU O Hemosservice Foi homenageado Pela Câmara Municipal De Belo Horizonte Em função dos seus 40 anos Agende sua doação Por telefone 3218-1300 Ou pelo site www.hemoservice.com.br Visite nosso Facebook E participe de nossas campanhas Hemosservice 40 anos Juntos Construímos Essa história de sucesso Olha, quero te falar da Avap A melhor proteção veicular Para o seu carro Preço, qualidade Bom atendimento É Mais de 10 anos de experiência Assistência 24 horas Em todo o Brasil Proteção para o seu carro Ou caminhão Roubo, acidente Fenômenos da natureza Ah, você ainda tem carro reserva Gostou, né? Peça aí a sua cotação pelo telefone Anota aí 3133-328-3600 Ou pelo aplicativo Avap É, Android e OS Você gostou, né? Avap Fazendo mais por você Legal, estamos chegando ao final De mais um Velocidade Sem Limite Fica tranquilo Sua mulher não está ali na igreja Não Ela está lá na cozinha Preparando um salgado para você Que ela te ama Ah, vocês estão brigados? Ih, vai rolar com a boasoura na cabeça Tem umas que chega Com a cervejinha gelada Salgadinho, né? Faz as pazes com ela E eu ficar como testemunha Você é louco Aí Tô indo embora aí Já fui Tchau Tchau